Música Nas últimas semanas, o vídeo de uma professora viralizou na internet. Ela faz um desabafo da situação atual dos profissionais da educação. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no Papo de Professor de hoje com a professora Maria Cláudia, diretora do CPP. Olá, professora, tudo bem? Tudo bom, Vivian. Bom, professora, a Marcia é professora da Rede Estadual de Ensino e ela fez um desabafo, realmente, em relação aos professores da categoria O. E ela começa esse vídeo falando, professor, dá para viver só de amor? Vamos assistir, depois eu gostaria que a senhora comentasse. Sou professora na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Se vocês me perguntarem o que é ser professora, eu vou falar que é uma profissão que eu amo e que muitos, assim como eu, que exercem essa profissão fazem, em primeiro lugar, por amor. Mas, eu questiono, os professores, assim como outros profissionais, podem viver somente de amor? Bom, ninguém vive só de amor, não é verdade? Nem o professor e nem qualquer outro profissional que exerça o seu trabalho. Todos precisam receber pelo seu trabalho. O professor, ele gosta do que faz, mas ele precisa receber para poder, inclusive, pagar as suas contas. Então, ninguém vive de amor. E por isso o professor deve ser valorizado, né? Inclusive, ela continua um vídeo citando da divisão de categorias e o quanto a categoria O é prejudicada, principalmente, em relação a benefícios. Vamos ver. Em São Paulo, nós vivemos o caos da famigerada categoria O, né? Nós somos divididos, desde o governo Serra, por categorias. De fato. Agora, o que é preciso as pessoas entenderem, que essa divisão em categorias, ela tem uma razão de ser. Em primeiro lugar, simplesmente, dividir a categoria, né? Em parcelas, né? Porque, assim, está dividindo as lutas também. Então, na hora de você brigar por alguma coisa, você está dividido. Eu sou categoria O, eu sou efetiva, eu sou F. E isso já causa uma divisão na própria categoria como um todo. E, segundo, tem uma outra função bem clara essa divisão. Tornar alguns profissionais, principalmente, então, no caso, os professores enquadrados na categoria O, como aqueles que têm pouquíssimos direitos, se é que a gente pode falar nos direitos, né? Com isso, ele economiza. Então, o professor não tem quinquênio. O professor só pode dar quatro faltas ao ano, né? E uma série de outras coisas. Então, para conseguir um terço de férias, nós tivemos que lutar muito nas entidades, né? O quinquênio, por exemplo, o CPP tem uma ação judicial. E para as outras conquistas, pequenas conquistas, que o categoria O teve até agora, foi preciso muita luta das associações que representam os professores. Outra coisa é deixar bem claro também essa parcela, eles ficaram como que num gueto, né? Vivem atormentados, porque a qualquer momento podem perder aula e realmente eles saem com nada na mão. Porque o professor, ele não tem ajuda, né? Desemprego, não tem salário-desemprego, ele não tem nada daqueles direitos trabalhistas. Então, ele sai realmente sem nada. Ele perde aula, ele perde tudo. Inclusive, a professora continua um vídeo falando dessa situação da divisão de categorias, que quando foi exatamente a data para a mudança da categoria O para F, ela não estava ministrando aula. E isso porque ela está na rede há 19 anos e professores que estavam apenas 20 dias conseguiram se enquadrar nessa categoria. Então, vamos assistir. Eu gostaria também que a senhora falasse sobre isso. Estou na rede estadual de ensino desde 1998. Infelizmente, no dia 2 do 6, eu não estava com aula atribuída. Por isso, eu não peguei essa tal estabilidade. Enquanto professores que estavam na rede há 20 dias, com aulas, pegaram essa estabilidade e estão na rede até hoje. Eu, com 19 anos na rede estadual de ensino, hoje eu recebo um salário de R$ 1.840,00. Esta medida, essa medida especificamente, ela foi casuística. O governo sortiu lá o dia da aprovação da lei, o dia que a lei entrou em vigor, como um marco divisor. Aqueles que estavam na sala de aula naquele dia, não sendo efetivo, eles seriam enquadrados como categoria F. Os demais, mesmo que fosse só o período que o professor tivesse perdido aula, eles passaram a ser enquadrados como categoria O e perderam, então, a maior parte dos direitos conquistados, por sinal, a duras penas durante décadas pela categoria. Essa medida casuística, ela não é única, não. A gente está vendo uma medida que diz respeito diretamente ao estatuto, a carreira do professor. Mas também, esse governo, há décadas, ele tem tomado medidas que influenciaram a qualidade do ensino no estado de São Paulo. Por exemplo, fim do projeto CEFAM, que formava profissionais para ministrar aulas de primeira a quarta série. Eles acabaram, simplesmente. Fim da escola padrão, que começou como um projeto que deveria se estender à maior parte das escolas. Tinha excelência, tinha biblioteca, tinham vários profissionais para organizar os professores e tal. simplesmente cortaram economia de gastos, né? Tudo está ligado a essa palavrinha mágica. Vamos cortar os gastos na escola pública. Então, essas medidas casuísticas, elas têm afetado a nossa carreira, mas também têm afetado os estudantes, aqueles que frequentam a escola pública. E com essa questão da economia, fica sempre uma desculpa para o governo falar que não tem dinheiro para remunerar o professor dignamente, né? O que a senhora acha sobre isso? Olha, a respeito disso, a Márcia falou muito bem. Qualquer trabalhador, ele precisa do mínimo de segurança para exercer a sua profissão. Infelizmente, o governo do estado de São Paulo não vê assim, porque o governador do estado, sendo ele uma autoridade, ele fala que não pode dar aumento aos professores porque o estado parou de arrecadar, caiu a arrecadação de impostos. Mas ele pode perdoar dívida de empresa para com o estado? O estado diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro porque não está arrecadando. Contudo, o governo, durante esses últimos anos, principalmente, tem desonerado as empresas privadas do pagamento de impostos. Ou seja, ele tem perdoado dívida das empresas privadas. A coisa é tão séria que já chegou quase na casa lá do bilhão. Então, ele desonera empresas privadas e não tem dinheiro para dar ao povo de São Paulo, para dar aos estudantes do estado de São Paulo, uma educação digna? Aliás, falando em professor ganha mal, salário que não tem reajuste há dois anos, saiu também uma reportagem na revista Veja, do dia 27 de julho, com o nome Professor Ganha Mal. Quem escreveu foi Cláudio de Moura Castro. Isso também gerou uma super polêmica na mídia, porque ele critica bastante os professores, né? E eles não gostaram, com certeza. Então, eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre isso. É um artigo totalmente infeliz, né? Porque mostra, inclusive, que o articulista não conhece bem, não conhece, na verdade, né? E as palavras, não. Não conhece, né? Realmente a carreira do professor, o estatuto que rege o professor. Nós não vamos entrar aqui em detalhes das coisas que ele disse e que estão erradas. Um exemplo, né? É aquele que ele disse que o professor aposenta com 50 anos. O professor não aposenta com 50 anos. Ele tem que fazer uma média. E mais ainda, para ele, ele não consegue atingir o final das promoções e da evolução funcional. Mesmo que ele cumpra tudo aquilo que está prescrito, né? Na evolução e na promoção de carreira. Então, é mentira isso. Ele, não sei de onde ele tirou realmente essa informação. Além disso, eu me pergunto, né? Ué, está sobrando professor? Tem muito profissional na rede? Não é que não está acontecendo isso. E não é só na rede pública. Porque na particular também é uma decorrência, né? A pessoa não vai para a faculdade estudar, investir seu tempo, investir dinheiro. Porque quem forma hoje é a universidade particular, quem forma para os professores é a universidade particular. Ele não vai fazer um curso para depois ministrar aulas apenas na escola particular. Ele vai para onde tiver aulas, né? Então, o que que acontece? Hoje, a pergunta que ele deveria se fazer é quem quer ser professor? Quem quer ser professor? Enfrentar a sala de aula lotada. Enfrentar uma escola sem condições para você administrar realmente uma boa aula, desenvolver um bom projeto político-pedagógico. A escola não tem material didático, assim, mínimo para todos os estudantes. Sem falar em laboratório, biblioteca, formação dos professores em serviço, nada disso existe. E o professor, então, ele vai totalmente com a cara e com a coragem para a sala de aula. E ele deveria se perguntar, quem quer ser professor hoje? Porque hoje o professor não aguenta mais, inclusive, essas políticas casuísticas. Ele vive sobressaltado, como a própria professora Márcia, né? Ela está deixando claro no vídeo dela. Porque hoje ele tem aula, amanhã ele não tem. De repente, solta aí um decreto que diz que ele vai ficar numa categoria ou que agora a promoção vai ser de um jeito, a aposentadoria de outro. Ele não tem mais segurança nenhuma. Então, hoje o que a gente assiste é que as pessoas não querem ser professor. Não tem professor. Porque com tudo isso ainda que a gente enfrenta no dia a dia, na sala de aula, da falta total de infraestrutura, inclusive do apoio realmente logístico, vamos dizer assim, do governo, ainda tem que sofrer bullying de pessoas como esse senhor. Então, o professor, ninguém mais quer ser professor. Não ganha bem, não é respeitado e a todo momento sofre bullying. É, muito triste, né? Essa situação, esse quadro atual aí do magistério. E realmente, convencer os nossos jovens que estão aí partindo por uma formação a ser professor é bem complicado mesmo. Mas, professora, eu acredito que a professora Márcia finalizou muito bem o vídeo. Até realmente emocionou a todos. E eu gostaria de terminar esse programa com a fala dela. Eu sou professora e amo a minha profissão, mas eu não posso me ver só de amor. Eu preciso de valorização, não só eu, como os meus colegas. Bom, ninguém melhor que o professor para saber o que realmente se passa dentro da sala de aula. E o papo de professor fica por aqui. Mande seu comentário para o e-mail formação.org.br. Esse conteúdo foi relevante para você? Inscreva-se no nosso canal e curta nossos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho